Oi Chico, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho como nós estamos aqui no campo agora. Antes de nós mostrarmos o nosso cantinho, nós vamos nos apresentar ali para ti, para a Adriana, falar um pouquinho de nós e também para o público que vai estar assistindo. Meu nome é Marcos, eu sou contador, tenho pós-graduação nessa área, a gente saiu da cidade, estamos no campo e a gente viveu a vida inteira na cidade. Nós sempre vivemos na cidade, nós nunca tivemos um contato como nós estamos tendo agora aqui com a nossa natureza, e eu queria contar um pouquinho disso, da minha parte, que a Cláudia vai contar também um pouquinho da parte dela e aproveita amor, já conta também as experiências um pouquinho que tu teve lá no apartamento. Ah, sim. Tá bom? Pode deixar. Olá Chico e Abelha, obrigada por esse espaço. Eu sou a Cláudia Leine, sou formada em Pedagogia e também tenho pós-graduação nessa área. Então, a gente está aqui no campo há quase um ano, a gente não tinha experiência nenhuma na prática, né, com as lidas do campo, a única coisa que a gente tinha, eu comecei a plantar na sacada do meu apartamento, né, então lá eu tinha alguns vasos onde eu plantava o tomate, temperos verdes, o manjericão, plantamos até batata doce, no vaso, hein Chico? Pra gente ter uma experiência, né, e o amor por plantar foi só crescendo e então a gente decidiu que a gente teria que se mudar do apartamento e vir morar no campo, que era algo que o Marcos já sempre sonhava com isso, ele sempre quis isso, né, eu é que ficava um pouco com receio de trocar a cidade pra algo novo, né, então hoje a gente está aqui no campo, algo que eu estou muito feliz, não me vejo mais na cidade e a gente quer deixar aí pra vocês a nossa experiência de um casal que saiu da cidade, que fez o inverso. Totalmente cru, sem saber fazer nada no campo, viemos. Estamos aprendendo a cada dia, cada dia uma experiência, teve bastante erros aqui no campo, mas também teve muito acerto e cada acerto que a gente tem é gratificante e os erros tem nos ensinado, né, também serve de experiência aquilo que a gente fez e não deu certo. É, e outra coisa Chico, que a gente sempre fala pras pessoas que querem vir pro campo também, que elas não saiam no oba-oba, que elas se programem, que elas façam um bom planejamento, que foi o que nós fizemos, né, você, nesse um ano, a gente ainda não tirou muito sustento da terra pra nós, porque a gente teve que aprender esse um ano aqui. Agora que nós vamos fazer uma plantação bastante grande, agora que nós temos já as ovelhinhas, as galinhas, então tudo foi uma adaptação. Então nesse período de adaptação, as pessoas que querem vir para o campo, elas precisam ter recursos, né, talvez um trabalho online ou guardar um dinheirinho em casa, né, no banco. Então a pessoa tem que fazer esse planejamento, não pode sair, ah, vou vender tudo e vou pro campo, mas vai viver do quê? Já vou viver daquilo, né? Então... A gente sempre aconselha porque o plantar demora, né? A gente, vocês sabem aí, né, Chico, que a semente ela demora se você quer produzir ali da semente, né? Então por isso que é tudo uma questão de planejamento, você tem que planejar pra ver se a tua renda você quer que venha dos animais, se é das plantas... É, e os animais, você vai querer ter animais, tem que ter ração, tem que comprar ração, então tudo tem custos, né? Então por isso que a gente vai fazer essa plantação bastante grande, vamos plantar milho, feijão, abóbora, vários tipos de abóbora, vamos plantar arroz sequeiro aqui também, né? Então a gente vai fazer bastante coisa porque a gente quer ter pra nós, pro nosso consumo e também ter pra fazer ração pros nossos animaizinhos, né? A gente também gosta muito de animais, a gente tem pretensão em breve também já comprar algumas cabeças de gado pra ter aqui no nosso sítio, né? A gente tem um espaço bom aqui pra eles também. E a gente vai querer sobreviver vendendo, revendendo esses animaizinhos, revendendo o leite, revendendo talvez queijo, né? Hortaliças... Tem vários projetos também de revender as sementes do tomate japonês, depois a gente vai te mostrar ali, a gente já tem algumas mudinhas, né? Uhum... Então futuramente a gente também quer ter uma renda com as vendas de semente da Psyllis... A gente tem feito um bom investimento em plantas exóticas também, né? Porque não adianta você só ter o comum, tem que ter o diferencial, então a gente também tá investindo nisso, né? Compramos várias sementes de várias coisas assim diferentes, né? Exóticas... Exóticas... E a gente vê que a procura também é grande, né? O pessoal procura um novo, né? Uhum... Então a gente quer futuramente também ter uma renda disso e a gente também, Chico, a gente tem um livro, né? Que a gente... o Marcos vai falar um pouquinho... É, é um livro, o livro... o título do livro é Como Mudar para o Campo. É um passo a passo completo, desde você estar ali na cidade, como que você pode fazer para economizar dinheiro, como que você pode fazer para conseguir recursos para você poder ir para o campo, como fazer um planejamento... Toda essa parte e toda a estrutura dessa parte, né? O que que você tem que mudar em você, na pessoa, né? Que a gente sabe que a mudança, a primeira mudança, ela acontece dentro da pessoa, né? E como que a pessoa trabalha isso, a forma de alimentação, né? Então, na cidade já tem toda essa estrutura. E depois, nesse livro, ele vem mostrando também toda a parte de você viver no campo, viver do campo, da renda do campo, né? São experiências que a gente teve, né? Ensina a fazer a ração... Ensina a fazer a ração, ensina a fazer tudo ali. A gente tem um capítulo sobre as ervas medicinais, onde a gente explica bastante, né? Sobre todos os tipos de chás, tem... A gente separou... Os benefícios... Em pontos, tipo... Chá pra dor de barriga, chá pra dor de cabeça, remédio pra dor de ouvido, remédio pra dor muscular, artrite, artrose, pra cólica menstrual... E... E... Inúmeros, inúmeros, assim... Muita coisa mesmo, que a gente colocou bem separado, pra pessoa quando... Poxa, eu tô com dor de cabeça, que que eu posso fazer um cházinho pra dor de cabeça? Vai lá, direto, entende? Um facilitador, né? Então, a gente fez esse material pra ajudar as pessoas. É o manual, né? Pra quem quer viver no campo, pra ajudar. Assim como ele tem nos ajudado também, a gente usa ele bastante aqui. A gente quer ajudar as pessoas também com esse manual. Isso mesmo. E a gente vai fazer... A gente vai entregar pra vocês, a gente vai mandar um... É... Um livro pra vocês de presente, tá bom? Pra vocês terem guardado também uma recordação nossa aqui da família no campo. E agora a gente vai mostrar como é a nossa rotina, como é a nossa prática aqui do casal que sempre viveu na cidade. E agora tem uma rotina no campo. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto